Doutor, biópsia do nódulo com margem exígua lateral e inferior, fração de milímetro, preciso a voltar a fazer cirurgia? Boa pergunta. Margens é um assunto muito dinâmico no decorrer do tempo da mastologia, sabe? Quando eu fazia a residência, residência para quem não sabe é quando a gente aprende a ser o especialista. Então, tem esse nome porque literalmente no passado os médicos dormiam no hospital, eles moravam no hospital. Então, era a residência deles durante esse período, né? Com o tempo as coisas foram modificando um pouco, mas a carga horária aí é bem puxada, de pelo menos 60 horas por semana nós nos dedicando àquilo. Então, na minha época de residência, isso lá em 2006, 2007, 2008, a margem, a gente dizia que sim, tinha que ter margem de um centímetro para poder dizer que a gente tirou o tumor todo. E parece pouco margem de um centímetro, mas para quando a gente faz uma cirurgia, isso é bastante coisa, né? Ainda mais se você tem um tumor, você tem que ter um centímetro para um lado, um centímetro para o outro, para trás, para frente, para o lado. Então, às vezes um tumor, por exemplo, de dois centímetros, você tem que tirar quatro, cinco centímetros de diâmetro ali, aquela estrutura. Para uma mama, às vezes, que é pequena, né? Ou média, isso quase que deixa inviabilizado uma cirurgia conservadora. Pois bem, os estudos, né? Tudo eu digo que o estudo do câncer de mama é o que mais avança, né? E com o tempo, o que foi visto? Que não precisava ser uma margem tão grande assim. Então, teve um estudo que mostrou que um milímetro de margem de um câncer invasor e dois milímetros para um câncer in situ é uma margem já considerada aceitável. Só que ali também tem outros estudos que mostram assim, se tem espaço entre o tumor e a margem, e a borda, está valendo, tá? Ou seja, a margem não toca na borda. E para quem muitas vezes não sabe ou não conhece, o que é essa tal de margem, né, doutor? Então, eu sempre dou o exemplo de um ovo cozido para as minhas pacientes. E ovo cozido é fácil você imaginar um ovo cozido, né? Então, você corta o ovo cozido ao meio, tá? E você vê ali a gema e você vê a clara, certo? Então, imagina que a gema do ovo é o câncer. E você tem que ter um pouco de tecido normal de mama em volta para ter certeza que, como diziam os antigos, né, não ficou raiz para trás, né? Ou seja, não ficou células ali. Ou seja, o tumor tocou, mas tinha mais tumor para frente, né? Então, a margem é a clara em volta. E tem tumores que às vezes a gente tira, não sei se você já teve essa experiência de quando descasca o ovo cozido, parece que a margem fica ali quase transparente, ou seja, a gema está quase saindo de dentro ali da clara. Então, isso é uma margem muito pequena, uma margem exígua. Agora não, quando você só enxerga a clara por fora, isso é uma margem livre, tá? Acho que deu para entender, né? Agora, respondendo a pergunta aqui, essa margem de fração de milímetros, né, muitas vezes em vários locais, eu tenderia a fazer uma nova abordagem para ter certeza. Recentemente eu fiz isso, tá? Eu até comentei que, pelo avanço dos métodos que a gente tem de avaliar o tumor, de fazer, né, a avaliação do tumor dentro da mama, por essa margem também com o tempo ter diminuído, fazia tempo que eu não fazia uma ampliação de margens, que é essa nova cirurgia. Ou seja, você vai lá de novo, abre na mesma cicatriz que você fez, fica um buraquinho ali dentro da mama, então você vai meio que descascando por fora aquele buraquinho, tirando um pouco mais das margens para ver se a margem já estava livre mesmo, né, ou se ficou realmente tumor para trás. E o ruim disso é que às vezes, né, você faz a cirurgia com todo cuidado, com todo carinho, né, deixando ali tudo bonitinho, sai assim, nossa, nem parece que eu mexi, pelo menos essa é a impressão que eu sempre quero ter quando eu saio de uma cirurgia conservadora. É a sensação de entrar, tirar o tumor, sair e a paciente não ter a sua mama modificada, então esse é o melhor que se espera, né. Só que aí quando você volta, né, nem, nunca é igual, né, então você já estava mexido, já tem aquele processo de cicatrização interna, às vezes, né, você tem que ampliar um pouco a cicatriz, às vezes é que ele tem que tirar um pouco mais, então por isso às vezes a ampliação de margem não deixa um resultado estético tão bom, né. Então, é... Sempre que possível, né, a gente tenta tirar já da primeira vez essas margens livres. Então, responder a sua pergunta depende muito, né, da avaliação aí do seu médico, da conversa que ele vai ter com o médico patologista, que é quem diz, é... Quem disse teve ou não teve, né, essa margem comprometida, mas provavelmente com essas palavras que você colocou ali, talvez a maioria dos mastologistas voltariam ali e tentariam tirar um pouquinho mais. Tchau, tchau, tchau.